Então, a primeira voz feminina, só temos duas, para nos cantar dois fados, Lourdes e Ribeiro, se faz favor. Então já chega muito bem. Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade E todos os acham meu É toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Estranha fama de vida Tenho este meu coração Vivo de vida perdida Quem lhe daria o condão Estranha forla de vida Coração independente Coração que não comando Vivos perdida Vivos perdida Entre a gente Teimosamente Sangrando Coração indivente Eu não te acalpenho mais Para deixar-te bater Se não sabes onde vai Para deixar-te bater Eu não te acalpenho mais Eu não te acalpenho mais Obrigada 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 Obrigado.